Bom pessoal, temos uma segunda parte aqui do jogo que eu vou mostrar aqui, na demo inclusive, né, ele tem disponível esses carros aqui ainda no Forge Horizon, vou pegar esse Subaru aqui, é, vai, tá aí. Ótimo, e tu eu vou olhar, que valeu mesmo. Até que uma demo bem completa, se tu for parar pra pensar, ele deu um jogo, ele tem a primeira pista, ele tinha tudo pra já ter terminado a entrada nos créditos, já pra entregar o jogo, mas até que não, ele tem que ir bem completo com o demo. Ok, pessoal. Certo, esse é o evento novo. Agora, acho que agora que é a corrida original, que originalmente, assim, do jogo, então agora tem o placar 1, 2, 6, 7, ali no cantinho, acho que a câmera infelizmente não pegou ali, mas... É, de fato, é o melhor, mano. É mais difícil, a direção não é muito boa. É muito legal, pelo menos pode ir por fora quando tu é. Caraca, é muito difícil dirigir esse jogo, a dirigibilidade não é muito boa. A do Asphalt 8 é bem mais rígida, a direção dos carros. Que grande merda, cara, é da boa. O cara tem que pegar o jeito bem legal disso aqui. A velocidade vai aumentando gradativamente. Deixa eu entender que o telefone está 1. Bom, pessoal. Última interrupção. Agora eu desativei o telefone. Tirei o feed aí. Bom, pessoal. Vamos... Agora terminar aqui o jogo, que eu não aguento mais. É a terceira, só nesse vídeo. Ficou melhor um pouco agora a direção. Mudei aqui uma coisa. Mudei aqui a dirigibilidade. Ficou menos merda. Mandarin, 30 minutes? A TALIESIN MANского ABIE DOWURA A minhaisa não pertenceu na frente? A vai ser assim, que atAppis que nosso Fahrrad não húter, ou ela não está. Aacă das irem vai ветedar como sorbe em vídeo, ou ela está custando uns límite, ou ela está GardenHHHHHHEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEUROWICULT Dar isso ao VWiecie thus área da Balkania. Ah, deve ser a casa de cupenheirinho, não quebrou. Ok galera, terminei o oitavo, graças a uma das interrupções que eu tive aqui, mas, até o próximo jogo, acho que daqui o demo não vai passar, dali eu preciso reiniciar. Falou pessoal, até o próximo vídeo.